Hoje é um grande dia para o lutador Popó. Ele havia prometido ao povo baiano que seria campeão do mundo e faria uma exibição na Fonte Nova. Uma grande festa, como se fosse um bavi. E o dia de cumprir a promessa chegou. Dia de viajar pela vida, refletir. Foi muito difícil chegar, agora vai ser muito mais difícil manter. Então acho que mudou mais a responsabilidade. Mudou muita coisa. Aquela casinha que você viu a gente lá de um cômodo hoje, graças a Deus, a gente tem uma casa aqui. Três quartos, sala, cozinha, banheiro, faranda. Então, uma área no fundo e tudo. Então mudou isso. O quarto que eu estou hoje, que é meu quarto, é do tamanho daquela casinha que vocês viram há dois anos atrás. É, a casa é pequena, né? Mas o coração é grande e dá para guardar algumas coisas. São aqui minhas relíquias. Aqui é o carioca que eu lutei no ano passado, que eu ganhei para o round no primeiro round. Aqui é a medalha do campeão brasileiro, que eu fui em 94, amador, baiano, norte e nordeste. Minha medalha é de jogos pan-americanos, em Mar del Plata, argentina. E começar pelo título do mundo hispano, né? Que é o mais velho que eu tenho. Que um ano e dois anos já, quase. Meu título do mundo hispano, que eu entrei no conselho, na 29ª posição. Esse aqui é o inter-americano, pelo tempo colombiano aqui, que eu entrei na FIB, na colocação da FIB, a Federação Internacional de Boxes, o inter-americano. E esse aqui, que foi o mais importante para a minha vida, que é o Mundial das Américas. Eu tornei boxino, que eu ganhei há dois meses atrás nos Estados Unidos. Pô, pô, você ganha tudo no começo, quer para a mãe não sofrer? A plataforma desta estação é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é... Se eu pudesse, se eu fosse uma mulher que tivesse condições nos rios, fosse uma mulher por cima, tivesse condições, eu tirava meus filhos de lutar. Eu dava de tudo na vida, para poder parar de lutar. O jeitinho da senhora de não assistir luta, de ficar nervosa, continuou menos de dois anos atrás. Mas muita coisa mudou na vida de senhor, né? Mudou, sim. Mudou meu modo de viver, entendeu? Mudou a vida que eu passava lá embaixo, entendeu? Mudou muita coisa. Ele já sabe que eu já sofri tanto. Já dormi pelo chão com eles, já sofri muita coisa na minha vida. Então, eles estão me retribuindo o que eu já passei. É isso. Então, é que eu peço a Deus que ajude mais ainda. Que história de passar fome naquela época você não chegou a contar? Acho que agora você pode contar. É, eu conto porque naquela época eu tinha vergonha um pouco de contar sobre o passado, mas a gente não tem como ter vergonha. Tem que mostrar a realidade mesmo. A realidade foi aquela mesmo. Foi minha mãe correr atrás do prejuízo, que meu pai, infelizmente, meu pai era muito mulherinho na época. Então, minha mãe superou isso tudo. Minha mãe fazia faxinha, minha mãe fazia tudo. Quando a gente não achava o almoço, tinha certeza que minha mãe corria atrás de um jantar, um ovo com farinha, qualquer coisa parecida. Aí minha mãe arranjava. Se para a dona Zuleika a pobreza foi a nocaute, para o velho Babinha a chegada do dinheiro não mudou quase nada. O que é que deu hoje? Hoje? Deu... Nas 15 anos, deu 94, 47. É, 47 que bicho que é? Elefante. Elefante? O que é que mudou na sua vida? Mudou que eu estou me sentindo muito melhor sobre a situação financeira e paposa. Eu trabalho aqui. A mão direita é ele mesmo, lá em casa. Ele e o Luiz Cláudio. É que dá comida, comprou a casa dele, o carro dele. Eu vivo na minha aqui, não ganho quase nada, mas eu não gosto de fazer dentro de casa. Eu pedi eu trabalhar aqui, porque ele faz dentro de casa. Se eu ganhasse na cidade de Terra Senha, qualquer coisa, continuava aqui. Vamos apresentar, tomando uma cerveja. Com meus amigos, com meus amigos. Não tinha nenhuma lã, tudo amigo. Temos um som ali, eu toco a dia de sábado, aquele domingo, eu toco o meu violão, fico brincando. Também, brinca já acabou. Pediu aí o amigo meu. Todos dizem que eu bebo demais, que eu sou vagabundo. Outros falam que eu sou um perdido, um perdido pro mundo. E que quando os nossos amigos de mim acham graça, por murmurem aí vem um ébrio, cheirando a cachaça. Tchau, tchau.